Muito bem, meus amigos, um pouco de notícia boa aqui pra quebrar esse clima horroroso que a gente tá vivendo no nosso país hoje, essa situação caótica, essa desgraça que a gente tá vivendo. Vou trazer uma boa notícia aqui pra vocês, que é o seguinte, projeto que eu apresentei em parceria com os seguintes deputados, até anotei aqui pra não esquecer ninguém, nosso querido Felipe Rigoni, Pedro Vilela, Luísa Canziani e Adriana Ventura. Apresentei um projeto em parceria com esses deputados pra que educação financeira, noções de direito e programação e robótica esteja no currículo das nossas escolas. E eu vou falar mais sobre este projeto logo depois que você já dá aquela cotovelada, aquela chifrada ali, você vai pegar aquele seu companheiro, aquela sua companheira, o seu companheiro X, que te traiu, que você ficou com o chifre arrastando no asfalto, vai usar esse chifre agora pra se inscrever no canal, pra clicar no sininho pra receber as notificações, né? Afinal de contas, todo mundo sabe que um homem sem chifres é um animal indefeso, né? Todos somos, ou se ainda não fomos, um dia seremos, né? Então, já vai aí deixar a inscrição aí no canal, o sininho, clicar no joinha pra receber as notificações, é bom. Mas é isso aí. Muito bem, vamos falar sobre o projeto agora. O projeto é o seguinte, incluir essas matérias, né, no currículo escolar. Vamos falar agora por que especificamente essas matérias. Incluir programação e robótica nas escolas é uma tendência mundial. Praticamente todos os países da OCDE, os países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, os países europeus, estão incluindo já no ensino fundamental, na grade curricular das escolas, o ensino de programação. Por quê? Porque quer que todo mundo seja programador? Porque quer que todo mundo saia fazendo robô? Não, porque aprender lógica, né? O que... Quando você aprende a programação, e pra quem não sabe, eu cursei processamento de dados, né, no Colégio Técnico, e isso agregou muito pra minha formação. Mesmo eu tendo ido pra Direito depois, ter estudado programação ajudou muito, e não me arrependo de ter feito, mesmo não ter seguido depois a carreira na programação, depois de fazer alguns sistemas aí de mercearia, de sem parar e de supermercado. Antes de você aprender, começar a aprender a linguagem de programação, porque você precisa aprender a linguagem da máquina, né? Você precisa conversar com o código e fazer com que aquele código dê um comando pra máquina. Muito bem. Você precisa aprender lógica, construção de raciocínio, né? Fazer com que a máquina pense de maneira cartesiana, que ela passe pelas linhas do código, tomando as decisões que você quer que ela tome, né? Então, primeiro você precisa pensar, olha, se a variável x for de tal valor, aí a máquina vai tomar esse rumo. Se for de outro valor, vai tomar outro rumo. Se for de um valor diferente desses dois, toma um outro rumo. E isso tá em tudo na nossa vida, ainda mais agora, que tem cada vez mais coisas com inteligência artificial. Mas mesmo nas coisas que não tem inteligência artificial, nas programações previsíveis, né? Como, por exemplo, um semáforo. A lógica tá lá, né? Então, passam-se tantos segundos e o tempo é uma variável. Quando o tempo atinge essa variável, você vai mudar a cor do semáforo, que é outra variável, né? E aí você vai mudar pra outra variável. E aí, quando dá uma pane no sistema, também precisa estar com as cores, que quando dá pane no semáforo, precisa acionar e é outra variável. O raciocínio lógico por trás da programação auxilia em todas as matérias que você for, todas as disciplinas, todos os ramos do conhecimento que você for se embrenhar no futuro. Agora, claro, que você também tem um incentivo, né? Pra que mais e mais pessoas entrem nesse mercado, que é um mercado em ascensão. A gente precisa de mão de obra qualificada, a gente precisa adaptar as nossas escolas pro futuro e pras profissões do futuro. E a maior parte das profissões do futuro vão envolver, como hoje já estão envolvendo cada vez mais, programação e robótica, né? Você saber fazer códigos, você saber fazer um software. Por mais simples que ele seja, dos mais complexos. Você vê nos Estados Unidos, muitas crianças já ficando milionárias ali. Muitas exagerei, né? Mas algumas crianças ficando milionárias, elaborando softwares, pensando em códigos inovadores, já vendendo pro Google, vendendo pra Microsoft e já saindo da escola, né? Com o resto da vida garantido. E o que a gente quer fazer é justamente incentivar cada vez mais pessoas. É um ensino relativamente barato, né? Não é... você não precisa de uma máquina muito potente pra ensinar programação. Você não precisa nem de acesso à internet pra ensinar programação. Apesar de acesso à internet ser uma coisa que, na minha avaliação, é básico. É da infraestrutura já da escola, né? Do século XXI ter acesso à internet. É uma coisa barata e que agrega muito valor na formação da pessoa. Esse é o primeiro ponto. Seguindo uma tendência já da OCDE, que é um grupo político-econômico que a gente quer ingressar. Noções básicas de direito. Gente, não dá pra gente sair da escola sem saber a diferença entre um prefeito e um governador. Sem saber o que faz o Supremo Tribunal Federal. Sem saber qual que é o nosso sistema eleitoral. Gente, a gente sai da escola sem saber o nosso sistema eleitoral. Sem saber como votar pra deputado. Qual a diferença entre deputado estadual e deputado federal. Tem gente que acha que pode votar em deputado federal do país inteiro. Várias pessoas me mandaram na minha eleição mensagem. Sou do Mato Grosso, votei em você. Sou do Rio, votei em você. Sou de Brasília, votei em você. O sujeito não sabe que apenas o estado dele. Ele só pode eleger deputado federal do estado dele. Pela palavra federal, ele acha que é do país inteiro. Essa é a diferença entre Câmara e Senado. Coisas, noções básicas, né? Pro exercício da cidadania, né? Noções básicas de direito que todos deveriam saber. Principalmente artigo 5º da nossa Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Os conceitos contidos nesse artigo, os direitos que você pode exigir judicialmente quando o poder executivo falha na prestação desse serviço. O papel do legislativo, a tripartição do poder. É fundamental que a gente forme também cidadãos. Que a gente forme gente que saia da escola sabendo pensar país. Sabendo exercer os seus direitos diretamente. A cidadania é uma coisa que só existe quando você tem a capacidade, inclusive intelectual, educacional. Inclusive quando você conhece os seus direitos e você consegue exercer na sua plenitude. Quando um indivíduo titular de direitos, dono de direitos, não conhece os direitos que tem. Ou não sabe como acessar esses direitos. Ele não exerce a sua cidadania em plenitude. E é justamente esse ensino que nós queremos colocar nas escolas para fazer com que a gente tenha pessoas que saibam, conheçam o sistema político, jurídico do país. E para finalizar, uma das coisas mais fundamentais que é a educação financeira nas escolas. A gente sai da escola sabendo, é uma coisa que até o nosso querido mamãe falei, fala muito, né? A gente sabe sabendo o que é uma mitocôndra, o que é um complexo de Golgi. A gente sai sabendo usar a fórmula de Bhaskara. A gente sai aprendendo as leis de Newton. A gente sai aprendendo a fazer cálculo de mol. A gente sai aprendendo estruturas complexas, gramaticais para a construção de uma redação. E não sabe quanto é que rende uma poupança. E não sabe quanto é que rende o FGTS. E não sabe como investir o nosso dinheiro. Como organizar um orçamento familiar, doméstico. A gente tem um endividamento gigantesco, uma falta de planejamento das famílias muito grande. Devido a essa deficiência estrutural que nós temos no nosso sistema educacional. Que é a falta do ensino de educação financeira. Eu fui criado muito vendo meu pai fazer supermercado. Dele falando sobre a importância de guardar o dinheiro, de ter um pé de meia. E eu acho até engraçado que isso é muito cultural. Outros niquês, outros descendentes de japoneses que eu conheço. Também sempre tem essa cultura de fazer um pé de meia. De guardar tudo desde os primeiros anos de idade até hoje. Eu sempre tive esse costume de guardar dinheiro. Guardar dinheiro o máximo possível. E quando eu tive a oportunidade de ir ao Japão. Eu vi que de fato é uma coisa estrutural na sociedade japonesa. Você guardar dinheiro para a posteridade, para a emergência, para a sua velhice. No Japão você tem muito essa cultura de não querer depender de ninguém. De não querer ser um fardo para a sua família. De cuidar de si próprio. E justamente não depender de ninguém. Não levar problemas para a família. Não levar problemas para os amigos. E nisso a condição financeira está intrinsecamente ligada. Ninguém quer na velhice ter que depender do filho. Ele quer que o filho decolhe o máximo possível. E que o que haja seja uma relação de amor, de afeto. E que o filho não precise ficar se preocupando com a condição financeira do pai. O Japão tem muita dessa questão individual. Que não é um individualismo egoísta. É um individualismo altruísta. Ou seja, eu vou fechar os meus problemas em mim. Eu vou fechar as minhas preocupações, as minhas necessidades em mim. Para não preocupar ninguém da minha família. E eu acho que isso é uma coisa muito arraigada lá. E que aqui, claro que a gente não faz uma mudança cultural da noite para o dia. Mas com conhecimento, né? Você consegue pelo menos fazer com que as pessoas saibam o que é desperdício de dinheiro. O que é fundamental para o orçamento familiar. Quais são o tipo de quantos... Tem algum dinheirinho sobrando. Onde é que coloca esse dinheiro? Coisas mais seguras, menos seguras. A gente tem... Nos últimos anos a gente teve um grande ingresso, né? De pessoas físicas na Bolsa de Valores. Dois milhões de pessoas. Tem gente que ainda acha que Bolsa é loteria. Que não é um investimento de longo prazo. Que não tem como você simplesmente comprar e esquecer a ação lá. Que você precisa ficar acompanhando todo dia. Você precisa ser um day trader lá para ficar... Ou que é um negócio que você fica rico da noite para o dia. Entender como é que funciona o investimento de longo prazo. Sair e se endividar o cartão de crédito. O juros do cartão de crédito. O express de bancário. Coisas que estão no nosso dia a dia. Taxa de juros. Parcelamento. Você vai comprar um sofá. Você parcela juros. Hoje a gente aprende juros simples. Juros compostos. Mas a gente não vê essa aplicação muito na realidade. Das espécies. O juros mais caro ou menos caro. O que significa a taxa selic. Que o copom determina. O que é copom? O que é taxa selic? Essa taxa de juros influencia o que na sua vida? Essa educação básica, financeira, fundamental. Que a gente está buscando com esse projeto. Inserir nas escolas. Então vou pedir o apoio de vocês. Para o projeto 462-2021. 4-6-2-2021. As comissões vão começar a funcionar. Vamos fazer esse projeto Andrá na Comissão de Educação. E na Comissão de Constituição e Justiça. Então se você puder conversar com o seu parlamentar. Do seu estado. Mesmo que você não tenha votado nele. Perguntar. O que você acha sobre esse assunto. Esse tema. Levantar esse tema. Aquecer esse tema. Eu acho fundamental levar em frente. Para que as famílias estejam mais estruturadas. Para o mercado de trabalho do futuro. Para exercer a plenitude da sua cidadania. E também para conseguir dar um futuro digno para a própria família. Para si mesmo e para os seus filhos. Aquecer esse tema. Transcrição e Legendas Pedro Negri